Oi pessoal, aqui é Isa do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha de O Homem de Sussurro, do Alex North. Antes de começar essa resenha, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações pra não perder os próximos conteúdos. E acho que vocês repararam que temos um upgrade aqui no cenário, agora a gente tem uma nova estante, que é essa aqui que está em crescimento. Então isso quer dizer o quê? Que finalmente vamos ter o Bookshelf Tour, gente. Eu leio os comentários de vocês, tá? A gente vai ter, mas a gente vai ter dessa estante aqui, que é a que tá mais completa, e aí mais pra frente eu faço da outra, tá? Ainda vai sair, eu acho que no final desse mês, no máximo no final desse mês. Tem que tomar coragem pra gravar, porque dá um certo trabalho, mas eu vou fazer isso, gente, prometo. Então hoje a gente vai falar de O Homem de Sussurro. Tem que ficar fazendo assim, pra não bater o reflexo? Gostando de vocês verem a capa. O Homem de Sussurro, então, é um dos últimos lançamentos da Editora Record. Eu fiquei afim de ler esse livro desde quando eu falei com vocês sobre ele no vídeo de lançamentos de dezembro, novembro, não me lembro quando lançou. E foi o primeiro livro que eu li nesse ano de 2020. Então nesse livro a gente vai ter um thriller psicológico, em que a gente vai conhecer o Tom e o Jake. O Tom é o pai do Jake, eles passaram por um momento muito difícil, o Tom perdeu a sua esposa e o Jake perdeu a sua mãe. E eles estão tentando recomeçar, o Jake ficou bem traumatizado, porque ele meio que viu a mãe dele morta, ele ficou traumatizado, ele é uma criança mais tímida, que não faz muitos amigos. E o Tom decide, então, que eles têm que mudar de casa, mudar de ambiente, e ele vai pra uma outra vizinhança, uma outra cidade, outro bairro, não sei muito bem, não lembro muito bem como que se fica, assim, se é na mesma cidade. Mas eles vão pra um outro lugar, longe de onde eles moravam. Eles vão pra uma casa nova, ele compra uma casa nova lá, uma casa estranha. Sim, uma casa estranha. Mas é o que eles podiam pagar, é a casa mais estranha, tipo, da cidade, da vizinhança, é uma casa meio que quando você olha, dá aquela coisa de macabra. Porém, assim, ele não acredita nessas coisas e comprou essa casa pra recomeçar com o filho dele. O que vai acontecer é que nesse local onde eles estão morando, nessa cidade, anos atrás começaram a acontecer sequestros de garotos, de crianças, meninos, e alguns desses meninos, quase todos foram achados mortos, e um deles ainda não foi achado nesse momento, né, que começamos o livro. Só que esses sequestros aconteceram e foi muito ruim pra cidade, deixou todo mundo em pânico, e um cara foi preso por esses sequestros e assassinatos, né, e aí que a gente tinha a lenda do Homem Sussurro, que é o título desse livro. Porque todos esses meninos, antes de desaparecerem, eles começaram a falar pros pais que estavam ouvindo sussurros, que tinha alguma coisa estranha, só que, né, coisa de criança, você não vai pensar que as crianças estão falando uma coisa que realmente está acontecendo, porém, logo depois, as crianças desapareciam e eram encontradas mortas. E o que vai acontecer com o Tom e o Jake é que eles vão se mudar pra essa casa, nessa vizinhança, e logo que eles vão se mudar, um pouquinho antes, um outro menino desaparece. E o cara que tinha sido culpado por aqueles sequestros e assassinatos está preso na cadeia. E aí começou a desaparecer o outro menino, que é o Neil, ele desaparece um pouco antes deles se mudarem pra cidade. Só que o Tom e o Jake não sabem, né, toda essa parte, né, que é construção na cidade, eles não sabem muito sobre isso, só que eles vão começar a saber porque o Jake vai começar a ouvir sussurros, entendeu? Ele vai começar a ouvir sussurros e ele é uma criança que é uma criança bem... não é social, mas ele é mais tímido, mais na dele, ele sofre bullying muitas vezes dos colegas, ele tem uma amiga imaginária, que me deu muito medo, gente. Mas o que vai acontecer é que o Jake vai começar a ouvir esses sussurros e o Tom vai ficar a par, né, dessa situação e vai começar a investigar o caso, investigar o que esse homem sussurra, investigar o que está acontecendo, porque ele realmente começa a acreditar no filho dele. Eu não posso falar muito mais do que isso, né, porque livros de suspense psicológico, a sinopse tem que ser bem breve, porque senão a gente acaba deixando escapar alguma coisa, mas o que eu posso dizer é que assim, esse livro, eu gostei muito dele, eu dei 4 estrelas e meia, a boa parte do livro, não a boa parte, vai, uns 40% do livro eu tive medo, juro, pouquíssimos livros me fizeram sentir isso, eu acho que só o Verity, da Colin Hoover, que eu já comentei no canal, que também me fez sentir aquele frio na espinha, e os primeiros 30, 40% desse livro, gente, é muito macabro, é bizarro, dá medo, porque essa história de ter amigo imaginário, gente, criança ouvindo coisas, criança tendo amigos imaginários macabros, o tipo, o cara acorda e tem um, uma criança olhando pra ele, sabe? Nossa, eu ficava assim, com muito, muito medo, mas eu tava amando, eu gosto muito de me sentir assim, incomodada com os livros, de não saber o que eu tô esperando, e aí o que aconteceu foi que a segunda metade do livro foi legal, só que não teve absolutamente mais nada desse, desse clima, sabe, de terrorzinho que o autor tava escrevendo, meio que parou, e eu senti falta disso, sabe? Eu queria que o livro inteiro tivesse tido esse suspense macabro, por mais que o livro tenha sido muito bom, que o suspense, né, a investigação policial, atrás desse menino que desapareceu, toda essa parte do homem sussurro, foi levada de uma forma boa, foi bem trabalhada, foi surpreendente, mas eu senti muita falta de ter uma aura macabra que nem estava tendo os primeiros 40% do livro. Aí, como não tava tendo essa parte, mas macabra, eu falei, ah, acho que vai ter um plot twist muito, muito, muito foda, e na real não teve. Teve algumas coisas legais que aconteceram, mas não foi nada que eu fiquei, meu Deus, que thriller espetacular, entrou na minha lista de favoritos, apesar de eu ter 4, 3, 6 e meia, que é uma nota ótima, eu não entrou na minha lista de favoritos, eu esperava um pouco mais desse livro, no caso, entendeu? Eu pensei que ia ser uma coisa que ia me chocar demais, acabou não me chocando, porém, ele é muito bem escrito, gostei bastante da forma que o autor conduz os personagens, conduz o mistério, é muito fácil de ler esse livro, ele tem 400 e poucas páginas, e eu li, tipo, em dois dias, porque eu estava viciada, ele realmente não faz você querer parar de ler, porém, ficou um gostinho de eu queria mais, eu queria mais da história, mais do final, eu queria que me deixasse impactada, porém, não foi o que aconteceu. Eu quero saber de você, se você já leu Homem Sussurro, eu curti bastante esse livro, assim, não sei se foi hypado lá fora, não sei se fez sucesso, nunca vi ninguém falando dele, e aqui no Brasil mesmo, eu pensei que ele ia fazer muito sucesso, porém, eu não vi nenhum, eu não sei se as pessoas que eram parceiras não receberam, ou eles estão segurando para mandar depois para os próximos parceiros, eu não sei, mas eu não vi ninguém falando ainda sobre esse livro, e ele é um livro muito bom, eu indico bastante para quem gosta de thriller, não vai esperando, assim, o thriller que vai mudar a sua vida, porém, é uma leitura super válida para quem gosta do tema. E eu quero saber de você, se você já leu esse livro, o que você achou, me conta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, para saber se vocês também esperavam um pouco mais, ou se para vocês, o livro cumpriu tudo o que prometia. Espero muito que vocês tenham gostado da sua resenha, e até o próximo vídeo.